Meu nome é Elton Araújo, sou educador de violoncelo na fábrica de cultura da cidade Tiradentes. Vamos falar um pouquinho hoje de violoncelo, dar algumas dicas de manutenção, né? Então, vou começar aqui, ó, pela cravelha. Cravelha, às vezes nós temos uma dificuldade, né? De afinar, é duro, no calor solta, no frio fica dura. Então, muitas das vezes vai ser, o problema vai ser a cravelha, a qualidade da madeira da cravelha, tá? Então, você pode trocar essa cravelha, né? Você pode colocar uma cravelha em ébano, que é uma madeira mais dura, né? E ela aguenta mais essa questão climática, né? E muito mais fácil de você regular aqui, depois que ela for ajustada por um luthier. Esse tipo de madeira mais simples, como que eu posso explicar para vocês? É como se ela inchasse e depois fizesse o contrário, né? E aí você tenta apertar, o negócio fica emperrado. Aí no calor, ela solta sozinha, né? Então, isso é um problema. Aí, você... Poxa, mas eu estou com dificuldade de tocar no violoncelo. Tem que fazer muita força para apertar os dedos aqui, o polegar. Se já está fazendo força, tem alguma coisa errada, tá? Por quê? O ajuste da pestana, que é essa pecinha aqui, ó. Essa pecinha, a pestana, ela tem que estar muito bem ajustada, né? Para que você tenha conforto na hora de fazer a digitação. Outra coisa, essa parte do braço do instrumento. Quando você está estudando, tocando... Você vê que a mão, ela desliza com facilidade. Se essa parte aqui, ó, não tiver perfeitamente lisa, escorregadia, Quando você for fazer uma mudança de posição, o teu dedo vai... Ele vai dar uma emperrada, e aí isso pode te atrapalhar... Na hora de você fazer uma mudança de posição. Ah, mas eu queria melhorar a qualidade sonora do meu instrumento. Eu queria trocar as cordas. Ok, troque as cordas. Mas aí você tem que analisar o seguinte. Se o teu instrumento tem um som muito estridente, O que você deve fazer? Se você quer um som mais aveludado, um som mais macio, porém potente, Aí você tem que buscar um outro tipo de corda. Senão pode colocar uma corda de aço, por exemplo. Que vai potencializar, e aí vai te dar um som tão estridente, Que você, nossa, você vai ficar assim, extremamente incomodado. Então tem outros tipos de corda, outros materiais, né, sintéticos, enfim. Aí vocês vão buscar uma corda que vai estar dentro do teu orçamento, E com a sonoridade que você quer chegar. E aí, ah, mas como que eu limpo o meu instrumento? Nossa, teu instrumento está brilhando, ó. Nossa, o que você faz? Flanela. Não use o flanela. A flanela, ela risca o instrumento. Porque muitas das vezes a gente está tocando, Aí vem o pó, né, do breu, E aí você passa a flanela, ela risca. Eu utilizo esses paninhos de microfibra, né? Eu limpo sempre o instrumento. Antes de tocar, e depois que eu toco, Eu faço a limpeza do instrumento. Porque, dependendo do tipo de breu que você usa, Ele pode estragar o verniz do teu instrumento, tá? Ah, mas o meu instrumento não está brilhando assim, Eu não consigo limpar. Então, a orientação é você ir buscar um luthier, Leva o teu instrumento, Fala, ó, eu quero fazer uma limpeza do meu instrumento, E um polimento. Após o polimento, você vai ter que estar sempre limpando. Tocou? Sujou? O breu? Terminou de tocar? Limpa o instrumento. Porque isso você vai manter o brilho do instrumento. Muito simples. Ah, mas eu uso lustramóveis, Eu uso outros produtos. Cuidado, que dependendo do produto que você utilizar, Você pode agredir a madeira. E aí você pode perder até o teu instrumento, Estragar o verniz. Porque os outros produtos, muitos são a base de água. E dependendo do teu verniz, você passa, É como se você estivesse passando um paninho com água, No teu instrumento. Isso não pode, né? Porque você vai danificar o teu verniz, E também pode danificar a tua madeira. Então, falei das cordas, né? Limpeza do instrumento. Ah, mas eu queria trocar o cavalete. O que é o cavalete? Esse aqui é o cavalete. Está vendo? Essa parte aqui é o cavalete. Ah, mas eu queria trocar por um melhor. Sim, isso é ótimo. Porque você vai melhorar muito a qualidade sonora do teu instrumento. Mas tenha sempre um cuidado. Por quê? Tem muitas lojas que vendem cavaletes falsificados. Pois é, infelizmente. É uma madeira qualquer, uma madeira muito inferior, Simplesmente com o carimbo da marca, né? E aí você paga um valor alto e tem uma qualidade muito baixa. Então, sempre, busque a orientação de um luthier Na hora de trocar de cavalete. Para que ele te indique um cavalete de boa qualidade, Com preço que vai estar dentro do teu orçamento E você vai ficar muito feliz com o resultado. Isso é o mais importante. Ah, mas o que mais eu posso melhorar no instrumento? Que acessório mais? Você pode melhorar essa peça, que é o estandarte. Tem vários materiais, tem de alumínio, tem de plástico, Tem de madeira, outros tipos de madeira. Esse instrumento utilizava um estandarte chamado acústicos. Um estandarte muito bom. Porém, para esse instrumento não estava funcionando da maneira que eu queria. E aí eu coloquei esse de madeira e veio totalmente diferente. E eu estou muito feliz pelo resultado sonoro que eu consegui. Tem mais alguma coisa? Tem mais duas coisas importantes que você pode trocar, Que vai fazer muita diferença na tua sonoridade. Que é essa pecinha aqui, está vendo? Essa daqui, esse fiozinho aqui, chama rabicho. Tem como você trocar o rabicho e você vai melhorar a qualidade do teu instrumento. Eu não imaginava o quanto isso ia influenciar na qualidade sonora. Eu não imaginava. E aí eu troquei. O meu era, nesse violoncelo com outro estandarte, era de aço, mas tem de nylon. Normalmente é de nylon. Aço. Esse daqui é um tecido, chama Kevlar. Quem tiver oportunidade, não é caro, é um preço super acessível e vale muito a pena trocar. E por último nós temos o espigão. O espigão de fibra de carbono, né? É um material muito mais leve. Tem dois tipos, tem o maciço e tem o oval, né? Que ele é oco por dentro. Eu coloquei o oco por dentro porque ele é mais leve. Então, quanto mais leve, melhor. E aí você tem espigão de alumínio, titânio, entre outros materiais. Mas o de aço ele fica muito pesado no instrumento, rouba muito da vibração do instrumento. Então, referente ao violoncelo, essas são algumas dicas de manutenção, limpeza, dicas básicas. E no próximo vídeo eu vou falar sobre arco. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL